Você já pensou em aprender a desenhar desenhos incríveis como esse, esse e esse? Com esse curso você vai aprender todas as técnicas para fazer o seu desenho perfeito. Mais detalhes com o link na descrição. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo bem especial. É mais uma tentativa minha de fazer um realismo no digital. Mais um aprendizado incrível. E o vídeo é mais especial porque, pessoal, vou fazer uma homenagem para o Thiago Rodrigues. Para quem não conhece, ele tem um canal de desenho também no YouTube. E ele é um cara super gente fina. Já mostrou o meu cantinho aqui, onde eu gravo meus vídeos, onde eu faço as minhas artes. Lá no canal dele, ele sempre dá muita força para quem está iniciando, sempre dá muitas dicas legais. E é justamente o curso dele que eu sempre posto aí no início do vídeo. Porque eu sei que ele faz um trabalho incrível. Eu mesmo já fiz o curso dele e gostei demais. Muitas coisas que eu aprendi hoje foi graças a ele. O canal dele, ele sempre motiva a gente a não desistir. Sempre procurar evoluir o seu desenho. Por um desses grandes motivos que ele me fez voltar a desenhar. Há mais ou menos uns dois anos atrás. Quando eu vi o canal dele pela primeira vez. Eu ainda não tinha o canal de desenho. Eu tinha o meu canal de games. E eu já comecei a acompanhar ele. E com o que ele passou. Com o que ele vai falando para você nos vídeos dele. Dando força. Dizendo para a gente não desistir. Eu retomei de volta aquela vontade de desenhar. Que a gente sabe que tem momentos que a gente perde. E foi então que em 2019 eu resolvi trazer o meu canal de desenho. E com inspiração no canal do Tiago Rodrigues principalmente. Claro, tem outros artistas também que eu gosto muito. Mas o estilo de arte do Tiago. O estilo de realismo. Que eu não fazia realismo. Eu só fazia animes. Ou então criava aqui meus personagens. A louca mesmo. Me fez aprender também. Ter a vontade de evoluir no meu traço. E procurar coisas diferentes. Então Tiago. Se um dia você ver esse vídeo. Obrigado aí por tudo que você fez. Obrigado por divulgar meu trabalho às vezes. Eu agradeço demais aí. Pelo que você sempre faz. E pelo seu gesto aí humilde de sempre estar ajudando aquelas pessoas que precisam. Então pessoal. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu me dediquei ao máximo. Mas ainda eu sei que não está tão legal. Mas foi o meu melhor. E eu espero evoluir ainda mais. Já sei que o Tiago também vai começar a fazer os realismos nesse ano de 2021. Então eu espero muito ver sua evolução também. Então pessoal. Eu agradeço muito. E se vocês não conhecem ainda o canal do Tiago Rodrigues. Eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá. Porque lá vocês vão aprender muita coisa interessante. E antes de eu passar para o vídeo. Eu vou pedir claro para você inscrever-se no canal. Claro se você for novo. Se você já é inscrito. Já sabe qual é o ritual padrão que eu sempre peço aqui nos vídeos. Deixe a sua opinião. Para trazer novo conteúdo aqui para o canal. Deixe o like. Comente e compartilhe. Porque isso ajuda demais. Beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu. Falou. Fui. Pessoal nesse vídeo aqui eu resolvi narrar aqui. Porque eu gostaria de falar algumas coisas que eu fiz nesse desenho. Bom pessoal. Primeiramente eu começo aí com esse tom base. Eu coloco os tons base em todo o desenho. Nas partes que eu quero separar ou não. Você pode fazer isso em uma camada só. Eu prefiro fazer separado. Porque me dá mais opções quando eu for aplicar os efeitos. Certo? Como eu vou querer uma mesclagem de camada. Para que não fuja para fora os efeitos que eu for colocando. Então eu sempre gosto de dividir. Como vocês viram aí. Eu dividi o boné do rosto e da blusa. Para assim ficar mais fácil trabalhar com as camadas. Beleza? E depois eu fui aplicando os tons. Os tons mais claros. Os mais escuros. Para poder dar profundidade no desenho. E depois fui aplicando efeitos e algumas texturas. Principalmente aí no boné. Foi que eu apliquei bastante textura. Para dar uma impressão mesmo de tecido. E não ficar aquela coisa tão opaca. Tão lisa. Posso dizer assim. Quando eu vou para a parte do rosto. Pessoal. Eu começo a acrescentar as sombras. Primeiramente uma sombra mais clara. Para me dar uma definição no rosto. E eu saber onde eu aplicar o tom mais escuro. E também os tons mais claros. Para destacar em si o rosto. E depois eu vou fazendo a sobrancelha. Eu usei um brushes. Que já dá uma sobrancelha pré pronta. Que você vai só corrigir depois. É aí eu não pintei. Eu apaguei a camada de baixo. Para poder ficar o branco aí dos dentes. Porque depois eu vou ter que aplicar alguns efeitos. Porque o dente não é totalmente branco. Pessoal. E eu tive uma dificuldade muito imensa. Para fazer esse trabalho. Devido a referência. Infelizmente eu não consegui encontrar. Uma imagem que tivesse uma boa qualidade. E eu tive que fazer mesmo no olhômetro. E tinha partes que estavam muito estouradas. E foi bem difícil eu deixar parecido com a referência. Porque para mim a referência não estava boa. Então eu dei o meu melhor para se aproximar o mais próximo possível. Que eu consegui. Beleza pessoal. Eu sei que ainda tem muitos erros aí. Tem muita coisa para corrigir. Mas eu acho que ficou legal para ser uma tentativa de realismo. Pessoal. Infelizmente eu não gravei a última parte do vídeo. Eu tinha parado para fazer alguma coisa. E quando eu voltei eu já comecei a desenhar. E esqueci de ligar a câmera. E perdi. Infelizmente o último vídeo. Que era a parte que eu ia aplicar mais sombra. Mais detalhes no desenho. Entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês verem como eu fiz todas as camadas aí. Infelizmente não deu esse vídeo que era tão especial aqui. Mas ficou legal. Beleza? Era só para dar uma satisfação a você. Porque vai pular direto lá para a finalização. Também né pessoal. Como eu falei aí. Infelizmente eu perdi. Não teve o que fazer. Quando eu me toquei. Eu já tinha terminado o desenho. Faltava só alguns retoques. Então. Tá aí pessoal. Foi isso. Eu espero muito né. Que tenha ficado legal. Eu achei que ficou legal. Foi um trabalho muito legal de se fazer. Porque eu aprendi muita coisa. Sobre a tonalidade de pele. Sobre luz e sombra. Que eu apliquei nesse desenho. E eu acho que deu certo sim. Se eu tivesse uma referência um pouco melhor. Eu acho que eu teria feito um trabalho melhor também. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo pessoal. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Valeu. Falou. Fui. 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 Se inscreva no canal.